Olá, alunos! Nesse vídeo, então, eu vou falar um pouquinho sobre o boxplot, mas antes da gente entrar na matéria propriamente dita, eu queria fazer uma correção do vídeo de medidas resumo, tá? Em algum momento eu falei que o desvio padrão era a variância ao quadrado. Não, tá? O desvio padrão é a raiz quadrada da variância. Lembrando que para o cálculo da variância a gente eleva a diferença da observação pela média ao quadrado. Então, o desvio padrão é resultado da raiz quadrada da variância, uma vez que ele possui a mesma unidade de medida da variável, ok? Então, só para fazer essa correção. Então, vamos falar um pouquinho do boxplot. O boxplot é um dos gráficos, vamos dizer, mais famosos e mais queridinhos, né? Mais querido pelos professores, porque a gente consegue explorar muitas informações com o boxplot. Então, o boxplot é esse gráfico que tem o formato de caixa, tá? E por ele ter esse formato de caixa, ele traz algumas informações que são algumas medidas da nossa distribuição, né? Da nossa variável. Então, algumas medidas que a gente pode destacar no nosso boxplot são cinco medidas inicialmente, tá? Então, essa medida é o que a gente chama de limite... Vamos colocar de outra cor, né? Pra ficar mais bonitinho. Limite inferior... E, consequentemente, aqui em cima, limite superior. Mas a gente só tem o limite inferior e superior quando há a existência de outliers, tá? Se eu não tiver outlier na minha amostra, né? Pra essa variável, o meu limite inferior passa a ser o meu valor mínimo... E o meu limite superior passa a ser o meu valor máximo. Como assim, mínimo e máximo? Os valores de mínimo e máximo da nossa distribuição. Lembra que a gente viu na aula de medidas resumo que por meio do valor máximo e do valor mínimo eu tenho a minha amplitude? Então, se eu não tenho outlier no boxplot, esse valor, né? O valor mais inferior, né? O menor valor é o meu limite, que é o meu limite inferior, vai ser o meu mínimo. E o meu maior valor, né? Que é esse aqui de cima, vai ser o meu máximo. Então, se eu calculo uma diferença entre esses valores, eu tenho a minha amplitude. Mas, lembrando, esses valores só serão mínimo e máximo se eu não tiver outlier na minha amostra. E como que eu sei que uma observação é um outlier ou não? Já vamos falar mais pra frente. Tenha um pouquinho de paciência, ok? Então, a gente já identificou duas medidas no boxplot. Vamos a mais três medidas. Então, essas três medidas, elas são referentes à caixa, ok? Então, nós temos a parte de baixo da caixa, que é o nosso Q1, ou seja, o nosso primeiro quartil. Nós temos essa linha, né, no interior da caixa, que é o nosso segundo quartil, ou mediana. Então, é uma medida que a gente já conhece. E a parte de cima da caixa, que é o terceiro quartil. Ok? Então, se a gente olhar pra mediana, que é aquela medida que divide os nossos dados em 50% pra um lado, 50% para o outro lado, os quartils, né, pelo nome, a gente já sabe que divide a nossa amostra, né, em quatro partes. Então, o primeiro quartil, ele vai separar 25% para um lado, 75% para o outro. Então, vamos imaginar que esse meu boxplot, ele seja referente à variável idade, ok? E aí, se eu tenho, na altura do Q1, um valor, por exemplo, 20, significa que 25%, tá? Então, vamos repetir. Se eu tenho, na altura do Q1, o valor 20, significa que 25% da minha amostra possui uma idade até 20 anos e 75% da amostra possui uma idade superior a 20 anos. Então, deixa eu colocar aqui idade, ok? Já o Q3, né, que é o terceiro quartil, vamos imaginar aqui que seja 30 anos. Significa que 75% da minha amostra possui até 30 anos e 25% da minha amostra possui mais de 30 anos, certo? E a mediana que a gente já conhece, então se eu colocar aqui 25, significa que 50% da minha amostra possui até 25 anos e os outros 50% possui mais de 25 anos, ok? Então, essa é a ideia dos quartis, certo? Então, a gente já tem uma noção do boxplot e do que ele é constituído. Então, eu tenho o limite inferior ou mínimo, caso eu não tenha outlier, o limite superior ou máximo, se eu não tiver outlier. E na minha caixinha eu tenho o Q1, primeiro quartil, Q2, segundo quartil ou mediana e no topo, né, na parte de cima da caixa, o terceiro quartil. Essa estrutura, né, que liga os limites à caixa, recebe o nome de bigode, tá? Então, essa estrutura e essa estrutura recebem o nome de bigode. E ela vai ser importante para... Para dar para a gente uma ideia de simetria ou assimetria da nossa amostra, no caso, né, da nossa variável que está sendo analisada, certo? E aí, eu falei para vocês, né, que a gente iria ver um pouquinho mais à frente no vídeo, como que a gente determina que uma observação é um outlier? Bom, a gente determina por meio, né, por intermédio de um cálculo para determinar esses limites. Como que é feito esse cálculo? O cálculo é feito da seguinte forma. Vamos olhar primeiro o limite inferior. Então, como dica, eu falaria para vocês o seguinte. Qual é a medida mais próxima do limite inferior? Bom, a medida mais próxima é o primeiro quartil que está logo acima, certo? Então, eu vou anotar aqui, primeiro quartil. O limite inferior está abaixo do primeiro quartil. Então, eu preciso o quê? Diminuir algum valor desse primeiro quartil para chegar em um resultado menor que o Q1. Então, essa subtração, essa parcela que será diminuída do primeiro quartil é um valor constante, né? Um valor constante que eu digo na fórmula, tá? Que é dada pela expressão 1,5 vezes o intervalo interquartílico. Mas o que é esse intervalo interquartílico, né? O que é esse IqR? O IqR nada mais é do que a diferença do terceiro quartil com o primeiro quartil. Então, é a altura da caixa. Então, essa altura da caixa é o intervalo interquartílico, que é o Q3 menos o Q1, ok? Deixa eu melhorar esse 3 aqui. Então, é a diferença do Q3 pelo Q1, ou seja, é a altura da caixa. Então, o intervalo interquartílico, ele traz pra gente a ideia, né, da dispersão da minha amostra. Porque, imaginem só, como a caixa compreende do 25% ao 75%, então ela me dá uma ideia de quanto metade da minha amostra está variando. Então, se eu tenho caixinhas muito estreitas, eu tenho uma menor variabilidade. Por quê? Porque uma grande quantidade dos meus dados, ou seja, 50% dos meus dados estão variando pouco, né? Já que essa altura é pequenininha. Agora, se eu tenho uma caixa com uma altura muito grande, né, um IKR muito grande, significa o quê? Que 50% dos meus dados já estão apresentando uma variabilidade maior, ok? Então, ao calcular esse limite inferior que é dado por essa fórmula, se eu encontrar algum valor, né, menor que esse limite inferior, a gente vai considerar como um outlier. Mas eu posso ter também um outlier, né, na parte de cima do boxplot. Então, basta eu calcular o limite superior. Então, a ideia vai ser a mesma. Qual é a medida mais próxima do limite superior? É o Q3, né, o terceiro quartil. Mas, pra eu sair do Q3 e chegar num valor acima, agora eu preciso o quê? Somar alguma parcela. E essa parcela vai ser a mesma que a gente subtraiu pra encontrar o limite inferior. Então, basta eu somar 1,5 vezes o intervalo interquartílico, ok? Então, se eu encontrar alguma observação que tenha valor acima desse limite superior, também vai ser um outlier pra aquela variável, certo? Então, com relação a boxplot, as medidas, seria isso, ok? Bom, a gente também pode falar um pouquinho sobre a assimetria, tá? Então, vamos novamente pegar lá o nosso boxplot, ok? Que eu vou desenhar aqui do lado. Então, quando a gente tem uma variável cuja distribuição seja simétrica, o que que a gente vai observar no nosso boxplot? A gente vai observar uma mediana localizada centralmente na minha caixa, ok? Vamos observar também os bigodes de tamanhos muito próximos. E se a gente quisesse, né, olhar esse boxplot com a ideia de um gráfico de densidades, a gente poderia traçar da seguinte forma. Eu posso, né, criar uma cauda onde existe um bigode e onde existe a caixa, né, criar aquela minha altura, aquele morrinho da minha distribuição. É claro que aqui eu não consegui desenhar algo, né, próximo de uma distribuição simétrica, mas vamos imaginar que a gente tenha caudas de tamanhos muito próximos, ok? Indicando pra gente essa ideia de simetria da nossa distribuição. Então, o boxplot também ajuda a gente a identificar a distribuição, a identificar, perdão, se a distribuição, ela é simétrica ou não. Bom, agora vamos imaginar que a gente tenha, né, um outro boxplot com essa estrutura. Então, vocês estão percebendo que desenhar não é o meu forte, mas é o que eu não faço por vocês, né? Então, se a gente observa esse tipo de boxplot, eu já consigo notar que neste caso eu tenho uma cauda menor deste lado e uma cauda muito maior, né, na parte superior do boxplot. Então, se eu tenho valores, né, maiores na parte de cima do boxplot, significa que eu tenho uma cauda à direita maior pra essa minha variável, pra essa distribuição da minha variável. Se eu tenho, né, uma cauda à direita maior, a gente vai ter qual tipo de assimetria? Já sei que você pensou em quê? Assimetria à direita ou também chamada de assimetria positiva, ok? Então, lembrem-se que a assimetria, ela é dada, né, o nome é dado em relação à cauda. Se eu tenho uma cauda mais longa pro lado direito, a assimetria é direita ou positiva. Então, no boxplot, a assimetria é direita ou positiva, vai ser vista, né, naquele boxplot que tem o bigode superior maior. Se eu tenho, né, vou colocar agora o boxplot um pouquinho mais pra baixo aqui, porque eu não soube distribuir o espaço, mas tudo bem. Se eu tenho agora, né, um boxplot em que meu bigode inferior, ele seja maior que o bigode superior, ao desenhar o gráfico de densidades... Nossa, gente, desculpa pelo desenho, tá horrível. Mas o que a gente observa? Que a nossa cauda está maior na parte esquerda, certo? É como se a gente girasse, né, a gente fizesse uma rotação do boxplot pra esse sentido, no sentido horário, tá? Então, a gente percebe o quê? Que a nossa cauda inferior, melhor, o bigode inferior, que corresponde à cauda à esquerda, é maior. Então, a gente vai ter uma simetria à esquerda ou negativa. Então, eu posso olhar a simetria tanto pelo boxplot quanto pelo gráfico de densidades, mas também pelo histograma. Então, se eu olho um histograma do tipo... Vou desenhar aqui, tá? Algo desse tipo, o que que eu percebo? Que eu tenho uma cauda superior... Superior não, gente, tô... Já trocando as bolas. Eu tenho uma cauda, né, maior... O quê? À esquerda. Então, eu tenho uma simetria à esquerda ou negativa. Se eu tenho um boxplot que seja do tipo... Eu já vou ter o quê? Uma cauda maior à direita, então, uma simetria positiva ou à direita. Ok? Então, sobre boxplot, sobre a simetria, é isso. Não deixem de estudar. Qualquer dúvida, vocês postem lá no Facebook. E se eu tiver falado alguma besteira, me desculpem, me corrijam. Ok? Então, é isso, gente. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.